Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guru, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente, referente à entrevista que o Scott Lane, o diretor de jogos da Amazon, que estava aí na frente do projeto do New World, respondeu algumas perguntas lá no fórum do Reddit, está postada essa entrevista e o pessoal compartilhou e eu vou estar passando aqui para vocês, beleza? Bom, o que que acontece? Ele respondeu algumas perguntas do entrevistado ali da GameStar, referente a como seria a procedência da Amazon perante o desenvolvimento e depois daquelas outras notícias, referente ao meu último vídeo que eu postei ali, é uma entrevista que já saiu há mais ou menos aí uns 10 dias atrás, porém eu estava procurando nos fóruns, achei no YouTube lá no canal, acho que é Word Loots, alguma coisa assim, para ver o que que eles tinham feito, se eram eles que estavam entrevistando e tudo mais, né? Porém, não era. Então, o que que acontece? Eu vou estar lendo aqui o prólogo e na sequência eu vou estar passando aí para vocês as perguntas e as respostas que o diretor Scott Lane deu referente aos planos da missão, né? E tem uma notícia boa aqui, que o que que acontece? Durante a entrevista ele fala uma data de lançamento, que conforme o último vídeo eu já tinha apresentado para vocês, né? E vocês podem ficar aí contentes e felizes, por quê? Porque a notícia realmente vai ser lançada dia 25 de maio de 2021, e isso é um negócio bem bacana, bem legal. E antes de mais nada, considere se inscrever aí no canal, deixar o like, deixar o seu comentário, lembrando que xingamentos e demais comentários absurdos e abusivos eu vou estar excluindo do canal. Mas se você é um membro novo, gosta do conteúdo do canal, se inscreve aí. Vamos lá então. No prólogo, ele se coloca assim, que nenhum outro MMO diferenciado para 2021 divide tanto seus direitos, tanto quanto o New World. é o número 2 dos seus amigos mais poderosos do ano, pois os nossos direitos pertencem a todos os outros jogos dessa lista, tem necessidades diferentes de esclarecimento e taxas. Perguntas e respostas sobre o New World com o diretor de jogos Scott Lane, ouvimos sobre o que eles estão nessa jornada agora, e as respostas mostram que, depois de mudar de rumo, a New World ainda está na fase de autodescoberta. Na conclusão, eles ouviram as respostas para as questões cadentes para a publicação do jogo em 25 de maio, porque a Amazon não podia ser vista mais assim, e demais outras dúvidas ainda permanecem invisíveis. Do conteúdo das perguntas, foi questões como quais são as maiores mudanças, referente à questão de missões e história, masmorras, o sistema de ataque da população, os povoados, que são as builds, as cidades, lutar, criar e saquear, os planos futuros e uma conclusão. Bom, referente às maiores mudanças do New World, o pessoal da GameStar pergunta, depois de mudar drasticamente o curso de PVP e sobrevivência para um MMORPG PV clássico, quais foram as maiores melhorias que eles fizeram na jogabilidade do PVP do jogo? Bom, o Scott Lane respondeu que eles fizeram tantas mudanças importantes, que se ele tivesse que escolher uma mudança apenas, seria para melhorar o sistema das missões. Desde a visualização, eles levaram o feedback a sério, adicionando mais tipos de missões, variedades, e esse foi o principal foco, principalmente, é tudo que vai se encaixando agora. Aí, essa foi uma resposta meio padrãozinha, assim, né? Eu esperava mais, mas tudo bem. Aí a GameStar continua perguntando, uma vez que alguns jornalistas e influenciadores já jogaram New World, qual o tipo de feedback você recebeu e quais são as mudanças mais importantes que vocês estão planejando com base nesse feedback? O Scott Lane responde. Receberam vários feedbacks incríveis dos jogadores durante a preview e o alpha, porque nós obtevemos um teste aí que abriram globalmente em agosto de 2020, e durou-se sete dias. E estamos usando isso para classificar nossas prioridades para o lançamento. Estamos nos concentrando em mais conteúdo de meio e fim do jogo, com um novo Zona do Pântano Pedido, né? Que é um... vocês viram aí em janeiro, se não me falo em memória, algumas imagens desse novo... dessa nova cidade. Além do mais, recursos simplesmente divertidos que cumprem a promessa de um mundo para se perder. Estamos trabalhando em mais modos de jogo, né? Principalmente na questão terrestre e a variação da inteligência artificial, assim como vários tipos de armas, missões e muito mais. Sobre a questão do que eles podem esperar das missões e da história do New World, né? O que vai mudar nessa aparência dessa mecânica? Scott Lane responde. Não queremos estragar uma surpresa, mas a variedade de missões e a profundidade das interações durante as missões serão áreas nas quais colocamos muito esforço. Dito isso, as missões terão mais exploração, descoberta e interações. Alguns até eventos com script. Também queremos adicionar mais missões para que a história principal continue no final do jogo após a história do Azote. E daí não fica só aquele jogo de você tiver que farmar, ficar grindando, fazendo uma única coisa. Então, realmente, ele reforça aqui que vai deixar mais... para o Elite Game vai ter uma história. Eu acredito que não, mas paciência, né? A GameStar pergunta. Como vai ser a história do New World? É mais um suporte para explorar o jogo ou dirige o jogador de forma linear? A resposta é... Nossa equipe do World Experience, que é o pessoal que fica buscando uma experiência ali dentro do mundo do jogo, adora contar novas histórias da Eternity, visualmente. Existem pistas sobre o mundo em sua história espalhada. Por exemplo, observe cuidadosamente as estátuas e os navios. queremos expandir isso no futuro e também o apoiaremos com páginas do lore do jogo que contam a história de áreas em detalhes para que todos que gostam de ler mais profundamente no lore. Ou seja, eles vão colocar uma questão tanto nas mídias sociais, né? Quanto dentro do próprio jogo para você ir caçando juntos ou missões secretas da história. Tem pessoal que realmente gosta do role and play. Referente à questão dos panos para as masmorras, referente à mecânica de ataques e também das cidades, foi perguntado, a Gamestar pergunta assim, se as dungeons e raids em grupos são o recurso mais icônico dos MMORPG PVE clássicos. O New World aparece sem essa mecânica no sentido tradicional. Como o jogo compensará isso e como será o endgame, o final do jogo? Aí o Scott responde, após a prévia deixamos claro que iremos nos concentrar mais no meio e no final do jogo. Teremos mais a dizer sobre isso em breve. Ou seja, ele deu uma resposta de que, na minha opinião, foi meio... se esquivou assim, informando que eles estão trabalhando nisso, mas não deu nenhuma resposta concreta. A Gamestar pergunta, o New World é muito dependente das guildas ativas que conquistam e gerenciam as cidades. Existe uma mecânica que evita que a cidade seja governada por líder inativo por muito tempo? A resposta... O próprio sistema já faz isso. São realizadas líquidas, saias executadas por empresas inativas da mesma forma. Assentamentos bem administrados receberão o apoio dos jogadores. Já podemos ver isso no Alpha. Só que ele, de novo, ele falou que o sistema já faz isso, mas ele não informou, né? Porque tem o sistema de leilão ali pra você dar lança no território. Então, se o líder não tá lá, vai tomar o ataque e vai perder o território. Então, digamos... Ficou parecido com aquele negócio do Perfect World, né? Se você não dá um leilão pra entrar na guerra, então fica por isso mesmo. E o difícil é manter aquela cidade ser o líder do clube, da guilda, tá offline. Aí, uma pergunta bem interessante que eu achei da Gamestar 5, que eles perguntam qual que é o tamanho do mapa em comparação a outros jogos de mundo aberto. E o que o Scott Lane responde? Ele fala que o Aeternum está situado num território alternativo e é um território mágico. Então, não sabemos realmente o quão grande é esse território e acho que você terá que descobrir por si mesmo. Referente a essa questão, pessoal, eu já tinha feito um mapeamento. Eu vou deixar meio que daqui a pouco no vídeo aqui pra mostrar pra vocês que, aparentemente, o mapa teria quase, ou se não, o tamanho com futuras expansões do próprio Black Desert Online, do BDO, tá? Mas vamos lá. Referente ao que esperar na luta, no crafting e na colheita, né? A Gamestar pergunta assim, lutar parece muito poderoso, mas jogadores reclamam dos bloqueios de animações excessivamente rígidos. Que é o que eu já tinha explicado lá no vídeo passado, falando que a animação não estava fluida, não estava natural. Mas tudo bem. Você planeja continuar usando o feedback para tornar o sistema de combate ainda mais fluido? O Scott respondeu, né? Fizemos várias melhorias no sistema de combate desde a prévia. Continuaremos melhorando as batalhas enquanto o New World existir. Então, futuros updates aí vão estar melhorando essa questão. Até porque já saiu notícia nova que eles modificaram ali pra deixar mais fluido sem você ficar tomando noncaut toda hora e ficar travando, né? Que seriam os Minions Storms. Ou cortar a animação de uma habilidade porque você tomou uma porrada mais forte. Tem essa questão bem considerada ali no jogo. A Gamestore responde, Você consegue equipamentos fortes sem fabricar ou equipamentos feitos por você. Mesmo são significativamente melhores do que os equipamentos que você saqueia dos drops, né? Dos chefões ou dos monstros. E o Scott responde que no New World você pode obter a questão de equipamento tipo, igualmente poderosos por meio de artesanato, que no caso é o Craft, né? Ou Aventura, que é o PvE. Você vai lá coletar e fazer missões. O equipamento tem diferentes valores de resistência mas é igualmente poderoso. Então, essa resposta já era o que alguns jogadores estavam postando na comunidade do Facebook do New World que independente se você dropa um item lendário de uma determinada missão ou você fazer aquele item lendário tanto um quanto o outro vão ter o poder equivalente ou seja, a força desses itens vão ser semelhantes. Por exemplo, você tem lá uma espada que bate 3.500 de dano e quanto mais espada que você forjou bate 3.800 de dano. Então, elas são equivalentes mas muda pouca coisa, entendeu? Só muda ali, às vezes, tem uma resistência que quebra um pouco mais rápido daquela que é do chefão lá do drop. Então, isso eu achei bem legal, bem interessante que você pode ir pro artesanato porque todo mundo tá falando ah, o fim de jogo, o endgame no New World é você craftar itens do que você ficar pegando itens de missões. Isso eu achei bem, entre essas assim, tipo, diferente só que eu fiquei pensando cara, e se você não consegue fazer as missões ou as invasões como é que você vai tipo, se joga raramente ou quase não joga eu vou falar pô, vou ter que juntar dinheiro pra comprar aquele item do leilão que é caríssimo ou vou ter que ficar coletando material eternamente pra fazer um item pra ter a chance de disputar com um item de boss que é só eu lá matar 5 bichos ou fazer a missão de fato que é o que aconteceu, né? Tem um item de missão extremamente poderoso e a galera tava com medo de que esse item muito poderoso dado na missão fosse extremamente mais forte e pra que que você vai fazer item? Por que que você vai fazer o craft de item? Pra nada se você pode fazer a missão e pegar o item mais fodão do jogo mas é pra te levar até um determinado nível então façam todas as missões vão ter itens fortes de craft mas os melhores itens serão os que já dropam dos baús lá, né? e pra última pergunta chegando na última etapa os planos futuros do novo mundo do New World foi perguntado como que eles desejam estabelecer o novo mundo no caso New World ao lado de grandes MMOs ou MMOs RPGs como o WoW World of Warcraft o Scott Lane falou assim que o sistema de combate baseado em ação é a maior inovação que tem no New World onde você joga ofensivamente e defensivamente e a sua posição e tempo desempenham um papel muito importante no nosso sistema de combate de ação não funciona apenas no 1 contra 1 mas pode ser escalado até 50 contra 50 isso pessoal eu acho que assim o Tera Online já faz esse action o BDO ficou como um semi-action mas realmente tanto no 1 contra 1 no X1 vão ter ali lutas em grupo de 5 contra 5 e também o 50 X50 que eu acredito que no futuro eles podem escalar isso de 200 contra 200 também ou 100 contra 100 se a Lumberyard não der pau pra renderizar e for melhor otimizada ele continua aqui além das nossas lutas acho que o nosso ambiente e estilo de arte nos diferenciam essas são algumas das maneiras pelas quais o New World é diferente dos MMOs tradicionais mas também temos alguns mecanismos profundos que os jogadores de MMO adoram como a progressão do personagem um mundo persistente de longo prazo criação robusta e economia orientada pelo jogador mas nessa questão eu meio que discordo um pouco porque já existe questão de economia no próprio Guild Wars 2 e referente a questão do mundo ser persistente a longo prazo outros MMOs como o próprio Ezra já faz isso muito bem também mas enfim vamos ver o que rola para o futuro e uma das últimas perguntas aqui foi qual seria a visão do New World nos próximos 3 anos a Gamestar perguntou isso para o Scott ele falou assim uau que pergunta legal falamos muito sobre isso sem entrar em muitos detalhes construímos um mundo grande lindo e assustador no qual você pode se perder não é apenas porque é grande mas também por causa da gama de atividades e do desafio de explorar as tradições profundas quando jogo o New World esteja pescando em uma parte remota colhendo ervas ou lutando em uma grande guerra isso me leva a um lugar distante a visão é adicionar mais disso e criar novas experiências únicas para cada jogador então o que acontece essa última frase dele aqui que a visão é adicionar mais disso e criar experiências novas e únicas para os jogadores a gente imagina que eles estão tentando criar algo apesar dos problemas das notícias para os problemas para os próximos três anos e eles estão dando a certeza que os jogadores vão ficar jogando por mais de três meses ou por mais de seis meses um jogo que seria quase um sandbox propriamente é para ser um jogo de mundo aberto mas você não consegue nadar você não consegue escalar o pulo é mal feito então assim eu imagino que se nos próximos se eles tem essa visão se ele é o diretor de jogos ela tem essa visão que o jogo vai durar três anos então vocês aí que estão com o hype nas alturas cara só diminui um pouco porque os últimos três jogos que a Amazon tentou lançar faliram tiraram do ar e paciência mas como que vão eles colocaram aqui também uma pergunta assim quais seriam os planos para 2021 depois que eles lançarem o jogo e o Scott respondeu o New World é um jogo ao vivo então eles vão adicionar novos conteúdos e recursos o tempo todo ainda não posso ser muito específico mas queremos ficar perto do ritmo que tínhamos durante o alfa portanto mais territórios mais armas mais inimigos e mais atividades como missões e coisas para fazer simplesmente mais coisas só que eu acho que sim pessoal isso pode levar pessoas que não jogam por muito tempo que jogam pouco você tem muito conteúdo para fazer e não consegue fazer quase nada no Terra Online tinha essas questões das missões diárias missões semanais e você chega faz só que infelizmente você não consegue acompanhar o ritmo do jogo no service jogador muito hardcore que daí conseguem fazer tudo isso mais um pouco e simplesmente desanima do jogo porque começa a ficar muito repetitivo mas enfim e na conclusão do porquê que a Amazon não pode continuar assim eles responderam assim que se o jogo isso no caso a GameStar se o ano do jogo de 2020 mostrou uma coisa é que se você despertar expectativas em relação ao seu produto que não poderá comprar quando for lançado sempre terá consequências eles tiveram uma perda de quase um milhão e meio de dólares alguma coisa assim em questão de tipo três dias porque a galera deu o refund o pessoal quis o dinheiro de novo então meio que paciência e quanto mais um jogo é anunciado de forma não específica mais nós como jogadores temos que nos recompor no caso do New World mesmo três meses antes do lançamento ainda sabemos muito pouco sobre o concreto e vejo dessa forma se tivéssemos informações mais tangíveis sobre os problemas e desafios atuais do New World poderíamos ter uma imagem muito melhor de se isso realmente é certo para nós porque ninguém quer jogar um MMO cheio de problema e mal otimizado isso é um fato e eles não explicam o que está sendo modificado o que não está inclusive com esses problemas que teve dos desenvolvedores falando mal da Lumberart que a Amazon enfia a goela abaixo um motor gráfico que está capengando não querer escolher ninguém em um MMO não é uma coisa ruim no início mas em vez de se concentrar em um grupo alvo e fornecer informações detalhadas que realmente lhe interessam é melhor ser o mais geral e cuidadoso possível ainda se diz que virtualmente todos deveriam estar felizes com o New World mas isso simplesmente não é a realidade e também disfarça as qualidades do New World porque acredito que o New World pode ser um bom jogo o sistema de combate é absolutamente extraordinário para o MMO extremamente divertido aqui eu faço uma assas nesse comentário da conclusão do pessoal da GameStar não é extraordinário o sistema de combate o Terra já fazia isso o Bedó fez isso depois então tipo esse sistema action não tem nada de extraordinário é algo para um nicho diferente do mercado teve gente que não gostou então paciência o WoW tentou implementar algo parecido mas enfim e agora tem aí outro jogo que também está tentando fazer isso vamos ver o que vai dar que é o Helion que era para ser o Aerion Online bom junto com os amigos pode ser uma ótima atividade depois do trabalho vagar pelo belo mundo do jogo que por algumas horas e subir de nível a si mesmo e a sua aldeia mas pelo que posso dizer após a prévia do Alpha os fãs de RPG simplesmente obtêm mais em termos de missões e mundos vivos em outros lugares e isso é perfeitamente normal só precisa ser comunicado com clareza bom o que dá a entender é que o pessoal quer ficar no roleplay mas quer fazer as missões então não dá para entender o que de fato os jogadores do Alpha querem porque eles querem mais missões que o jogo continue dando missões missões mas chega um momento que você não tem mais conteúdo para crer dentro do jogo você cria até um determinado limite aí você diz para o pessoal é isso e acabou aí você vai lá fazer missões que nem vamos puxar aqui o Black Desert você faz missões para os aldeões das cidades dos vilarejos toda vez que você abre um mapa novo e um mapa novo leva para outro mapa novo que leva para outro mapa novo e assim sucessivamente além das claro das missões repetitivas dentro do New World que tem para você juntar tokens que seria digamos assim como é que você vai dar tokens para as missões das facções contra as facções tem que ser um negócio cíclico sim mas talvez algo mais genérico e divertido ao mesmo tempo porque você fica fazendo as missões de facção repetindo a mesma coisa a mesma coisa a mesma coisa daqui a pouco o pessoal cria uns bots deixa um robô jogando e pronto então tem que ter um atrativo para a pessoa fazer missão de facções por exemplo o set compensa os itens valem mesmo a pena porque a hora que você compara ali você não vê diferença nenhuma você fala por que eu vou fazer missão de facção para pegar um item que depois eu tenho que pegar outro depois evoluo ele em outro e vai ficando tipo troca seis por meia dúzia então é muito problemático sabe e continuando por que então você poderia se concentrar na liberação e pular algumas mecânicas até um outro bilho em vez de ainda ter muito ferro no fogo os maiores pontos fortes e os pontos de venda exclusivos do New World são momentos no momento são o sistema de combate de ação a conquista e o controle dos seus próprios assentamentos que são os territórios a ideia da batalha em massa que é 50 contra 50 mas gente no RF online no Ring Force online era 150 contra 150 a máquina travava no Perfect World se eu não me falo em memória é 80 ou é 100 contra 100 então esse sistema não tem nada de inovador no Black Desert se não me engano é 80 contra 80 então 50 contra 50 não é novidade mas enfim todas essas mecânicas precisarão de mais ajustes até maio então de novo eles falam sobre 25 de maio aqui tá e as batalhas em massa em particular precisam de mais variedades afinal atualmente é apenas um mapa isso é uma lástima eu sou o primeiro a anunciar por missões de história e histórias emocionantes em MMOs mas eu tenho uma preocupação com todo o trabalho que a Amazon ainda tem após o lançamento eles podem perder antes de construir uma base regular de jogadores leais e sem eles o New World morrerá na pior das hipóteses antes que os numerosos planos futuros para o MMO possam ser implementados espero que não chegue a esse ponto porque o MMO que foi dominado por grandes porque o mundo MMO que foi dominado por grandes como o World of Warcraft por anos precisa urgentemente de uma lufada de ar fresco em 2021 é mais ou menos né pessoal que nem assim teve tem aí o Crizen Desert que é da Cacau Games lá que é o pós do Black Desert mas acontece antes então Black Desert foi uma grande questão o próprio Hélio o Ashes of Creator então assim na conclusão aqui o que a gente consegue tirar disso é que realmente eles lançaram uma expectativa no ar ah o jogo vai ser isso, isso, isso aí muitos jogadores do ALF que testou não gostou e daí o pessoal fica assim pô o jogo tá ruim tem que melhorar isso, isso e aquilo ah mas o jogo tá bom deixa assim, assim, assim só que eles não sabem se o jogo era um jogo de sobrevivência de novo entra naquela velha questão naquele velho problema que a Amazon quer copiar um produto né, que nem foi dito no último vídeo que eu expliquei pra vocês sobre os problemas né, as notícias que estavam com problema lá dentro dos próprios desenvolvedores então assim você tem problema com a Lambiard você tem problema com a conclusão você sete uma expectativa para as pessoas que vocês não conseguem cumprir dentro da empresa né e vocês não apresentam nada então a galera que tá no alpha completa ali três meses vocês viram lá que tinha gente já no final do jogo em um dia cara, o cara já tava no level máximo então tem umas coisas assim que você fica pensando cara, o cara jogou alpha o cara sabe tudo onde é que vai estar as coisas e nada muda entendeu, muda muito pouco e a galera fala não, joga aí e tal mas se você for ver são 100 pessoas contra tipo 50 mil que tão criticando o jogo tem vídeos no youtube que realmente falam muito sobre essa questão aí que o pvp era isso que o pvp era aquilo e o pessoal critica bastante mas vamos esperar aí pra ver o que que pode acontecer eu acredito que com base no histórico do jogo só vai vingar Senhor dos Anéis por conta da série eu acho que o New World ele é um teste a galera vai jogar ali por 3 meses e daí vai abandonar vai ser aquilo tipo, ah é a novidade do momento aí vai vir em outra empresa e vai fazer melhor como sempre acontece então a Amazon não sei qual jogo que a Amazon tá tentando copiar talvez remodelar altera mas usando a própria Lumberyard acredito eu que vai ser muito, muito, muito triste ou vai ser muito problemático mesmo essa questão beleza então galera acho que era isso espero que vocês tenham aí gostado do vídeo na medida do possível e boa sorte aí pro New World né que ving ou se não a Amazon que desista e sei lá vá a falência de uma vez aí porque realmente e infelizmente não vai ter muito o que fazer né então deixa aí o like se inscreve no canal se não for inscrito deixa o comentário e fui